O Passeio de BTT Portela pode ocorrer uma zona de montanhas com diferentes miradouros naturais e com paisagens únicas em que o verde é o elemento primordial. As paisagens de Monção, os trilhos, e tem a mística do CCM, Clube de Ciclotriso de Monção, clube que completa 25 anos de história este ano e que leva o Portela na sua 11ª edição e já traz algum histórico passado e o pessoal vem cá para desfrutar dos nossos trilhos. Entre miúdos e graúdos, a 11ª edição do BTT Portela contou com cerca de 600 inscrições. Vamos lá dar uma atividade que junta as pessoas, junta os amigos e podemos todos conviver e depois é o ar livre, natureza e para quem gosta de andar de bicicleta, como é o nosso caso, é ótimo. Muito bem organizado, percurso 5 estrelas, muito convívio. O Clube de Cicloturismo de Monção recebeu um voto de louvor pela competência e profissionalismo na organização da 2ª Maratona BTT Berço do Alvarinho. A prova principal tinha uma distância aproximada de 30 km, mas havia ainda o mini Portela para crianças dos 6 aos 14 anos e uma caminhada com percurso variável entre os 10 e 15 km. E aí